Descenda os locais de instalação da bomba, início da rodada. Define que eu no primeiro momento não. Só a gente diz, cara, mostra pra eles que vocês estão ali marcando. E nós é cavira, caralho. Tô, velho, não ouvi nada. Passou ninguém. Peguei. Peguei a minha granada na areia. Peguei a minha 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 areia. Peguei mais uma areia. Peguei mais uma areia. Peguei em cima, em cima o médico. Bombaria, tem que ir. Porra, mano, em cima o médico. Tá achando ninguém. O sniper tava buraco, tá boladão. Pode ir a areia tranquilo, viu, que o médico... O médico tá embaixo, nos caras. Tá doido. Tá na casa abaixo. Deitado. E aí, na esquerda? Descemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Viu a grande delícia. Eu vi aí também. Descendo os locais de instalação da bomba. Vamo lá, vamo lá. Aqui pra mim ele apareceu. Só vi o... Parece que eu morri na hora que o cara apertou o espaço. É dois. Lançando o granada. 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 Do take não. Lançando o granada. Mas tem, mas tem. Estão vindo devagarzinho. Buraco, buraco. Não dá. Ó, em cima aí, ó. Marca em cima por mim. Tem areia. Ali é buraco, gente. Escuta buraco. Lançando o granado. Buraco. Areia. E areia. Fudíssimozinho, sabe? Fudíssimozinho, sabe? Ah, abastou nossa... O granada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Confiei na marcação de vocês, já. Descendo os locais de instalação da bomba. Fazer um rush na doitada. Início da rodada. Mas espera um pouquinho. Só espera um pouquinho. Vai pra lá. Espera pra gente atacar a bomba. Depois a gente mexe. Vai dois. Vai agora, agora. Vai agora, agora. Tem coxa, coxa. Duas caixas. Duas caixas e sniper. Fudíssimo. Duas caixas. Mas tu... Não, tá nas duas caixas. Ruxou o médico. Viu na casa da baixa. Duas caixas. Atares. Atrás tem já. Vou aguentar pra das caixas. Então, fuzileiro, relaxa. Bomba tá com você, Shinx. Maria. Bomba tá com... O inimigo eliminou nossa equipe. Não precisava ser sério. Não, mano. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Ok. Tem que segurar essa 2 aqui, mostrada. Tem que segurar essa 2 aqui, mostrada. Tem que estar só matando. Olha o buraco lá, ou... Sniper tá ficando sempre lá. É 2. Tem que ficar cravado esse buraco. Dá um novo. Não escrava nada! Vai se for. Peguei o sniper. Olha o buraco, mano. Puxa a clay, mano. Tem areia, tem areia. Já estourou. E areia? Ah, peraí. Ficou em cima. Ficou o buraco. Ficou em cima ainda. Pulou, pulou. Fechou. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem subterrida. O Shinx no segundo tiro demorou um pouquinho pro cara morrer, mano. Defendo os locais de instalação da bomba. O outro z fica por baixo na 2. Inicio da rodada. Sabe com o cumpril aí. Xuxa subiu, xuxa subiu, xuxa subiu, xuxa subiu. Só quero nadar aí. Eu dei um. Ai, ai, cai. Fechou. Ficou bom já. Boa. Peguei na boca. Vai até em cima, vai até em cima. Olha o buraco, olha o buraco. Ficou. 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 Pode estar dentro da casa. Algum lugar morcado aí. Tem res, hein. Só um arranhão. Deixa comigo. Vou brigar atrás. Calma, calma, calma. Não sei se vocês estão olhando aí, velho. Caso abaixo. O cara passou ali e ninguém viu, mano. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Eu tinha guardado a granada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Vou fazer uma moeda com a esquerda minha. Início da rodada. Bomba adquirida. Não dá nada. Peguei um pouquinho. Peguei um pouquinho. Vai errar. Shot. Não dá nada. Está na boa. Não dá nada. Não dá nada. Boa. Peguei do bom. Vamos lá. Eu te lembro. Pega uma. Vamos lá. Vamos lá. Peguei. Plantar. No ar. No ar. No ar. Tá方向. a minha esquerda aqui rodada bem sucedida equipe inimiga eliminada e aí para dois tá o início da rodada bomba adquirida é ganha espaço nas caixas cana alta bomba derrubada casa alta ou nada pode pode que ele corta por aí bomba adquirida bomba plantada tá em cima ainda? não dá pra cara tá lançando o granada passou pro lado de cá agora vai brincar de kill vencemos a rodada equipe inimiga eliminada caiu um A vamos que é que espera prepare a bomba vamo ir numa 1 ai da aquela esperadinha início da rodada bomba adquirida aguenta ai aguenta ai não tá apostando não calma ai deixei tô no meio do safe aqui quase 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 tentar entrar rápido abre o ronaldo ai alguém tá abrolar aquele sniper e a gente vai plantar lançando o granada tem dentro do bomba é vermelho tô cego a mano o granada o granada abriu faz ter corte bomba plantada roba plantada roba plantada roba plantada peguei ele rodada bem sucedida equipe inimiga eliminada pede sapado mas prepare a bomba deixa ai faz o rush de trilha galera inicio da rodada bomba adquirida pra um beleza o granada a avançar o bofele costinho aqui granada granada vai vai vamos vermelho vamos vermelho vamos vermelho vamos vermelho tem do bomba um médico o nardo acho o base aaaah O inimigo eliminou nossa equipe. Quando o Black ficou todo topo, levando bala muito, mata ele. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Vamos smockar aí pra dois. Início da rodada. Bomba adquirida. Vou guardar no desmoto. Galera, subir tem que ser de vocês, tá? Que o pessoal geralmente é com um match e um knife. Porque eu não gosto de ir. Eu tenho que assassinar aí. Calma, calma. Gol são do granado. Não tem. Noquei dois cachos. Dá um pé aqui pra mim? Boa, vamos inimigo. Tem costa, tem costa. Bomba derrubada. Boa, é o costa. Vários treinos. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Algum inimigo revelou a posição? Descendo os locais de instalação da bomba. Tem que se forçar pra um ataque é cara. Início da rodada. Granada. Alguma coisa. Fica bem precinho. Tô subindo, viu, Luan? Tá embaixo, tá sozinho embaixo. Os caras não só sabem dois? Tudo visto. É que tava dando certo pra eles, né? É dois. Não fiz nada. Nem eu. Granada! Granada! Lançando granada! Granada! Fiquei mais um bom. Vai pra casa abaixo. Mano, casa abaixo. Vai lá, casa abaixo. Essa é eu, velho. Buraco tem. Costa aí, ó. Costa, Costa. Na caixa. Na caixa. Equipe inimiga eliminada. Não apareceu pra mim, doido. Rodada bem sucedida. Tô raspindo o pé dele. Descendo os locais de instalação da bomba. Só que o FI da 2 vem pra 1 comigo. Início da rodada. O FI da 2 fica na 1. Os outros dois sobe. É, pô. O FI da 2. Caralho. Sobe, vai lá pra 2. Onde de campo é do caralho? 2? É. É 2, é 2, é 2, é 2, é 2, é 2. Granada! Granada! Granada, gente, planta. Vamos lá no granada! Plantão. Granada! Cuidado com o altinho do buraco. Bomba plantada! Alçando o granada! Galera, nos 40 a gente... Essa abaixa. Espera, espera. Essa abaixa. 40, bora, rush. Ah, foi bom. Fizou. Não soa! Agora pulou. Eu não tenho fome, velho. O inimigo eliminou nossa equipe. Ah, então fodeu. Ah, tá bom. Descendo os locais de instalação da bomba. Tá, sim. Foi nisso que eu tô ali ressando. Início da rodada. Alçando o granada! Não, pv pra tomar lama. Mano, esses caras são uns lixos, velho. Nojo! Nada era um, hein? É aqui de novo, pv. Alçando o granada! Pessoal, calma. A gente tem que trabalhar junto. Vai, chá, bomba. Tem casa baixa, tem casa baixa. Eu peguei, bomba. Tomei resta, pode resta. Pegou, casa baixa. Pega baixa. Um, buraco. Valeu, cara. Baixa. Pensei que não fosse casa baixa. Ó ele, tá cravado na primeira saída, na primeira entrada. Pessoal, tem que ir junto. Logo! Calama, onde tá, velho? Tá virando casa baixa. Aí não é cedinha sua, maninho. Ó, vou ruxar nele, maninho. Vai pra cima dele aí, que vai dar GG. Na casa baixa. Vai, ruxa. Não, ruxa sim. Maninho, ruxa lá. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Que 4K lindo, tá? Não, mano. Mas se ele crava, aí tu... Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Maninho, ia matar, velho. Vitória e não quilo. É isso que eu tô falando. É, acho que é um. Pode que 4K é um ou ruxa aqui. Um dos dois. Um dos dois. Eu vou cravar miolo. Alguém dá cover pra mim no Ronaldo. Dá o bem aqui, cara. Lançou aí, ó, no bomb. Tem mais um. A vez. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Equipe inimiga eliminada. Equipe de novo, opa, só vem. Descendo os locais de instalação da bomba. Só matei, vem nós dois pra um. Início da rodada. É aqui de novo. Brilho ou um. Valeu, Ronaldo. Tem Ronaldo. Papelão, papelão, papelão. Papelão e snipe. Nadou aqui. Papelão e snipe. O cara matou o sniper papelão. Próximo copo é o spelão. Eles podem virar. Peguei um trilho dando um moço. Olha o vira. Peguei um médico dando sopa. Boa. Vou avançar. Vou avançar contigo. Outro médico aqui, ó. Não aberto aqui, ó. Marcando trilho aqui. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem-sucedida. Plante a bomba. Vamos fazer uma entrada rápida na A2 direto, tá? Início da rodada. Bomba adquirida. Parece que eles temem com a granada pra comer a casa abaixo. Pra fire. Amarela bem na porra. Vem da passagem. Granada! Granada! Tá aí. Dá plantas. Granada! Plantada! Plantada! Bomba plantada! Alguém quer pezinho? Treio pezinho. Aqui. É, tem que avançar combi. Lá um em cima, em cima, em cima. Sol, dois, 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 dois. Viu? Já cara. Combi, médico bom. Viu caixa. Fica tudo grudado não, pessoal. Vocês usaram todas as smoke ali? Vocês usaram uma nas caixas ali, pô. Eu usei, eu joguei a minha na caixa, só que a gente põe na esquerda de mim. Pra segurar mais. Não na hora pra plantar. Não foi ele. É porque foi ferrado. Preparia a bomba no local de instalação dos inimigos. Elite, acaba de voar. Início da rodada adquirida. Lançando granada! Lá de novo, lá de novo, lá de novo. Como é que eu faço um gozaquilho agora? Tenta aí. Sempre tem que fazer um gozaquilho agora. Só que eu preciso. Agora coma aí, é conselho. Só põe um pouquinho na hora que eu desei. Ta via azul lá. Ah, mano. Caí, mano. Não sei, buguei. Caiu, buguei. Calmei. Granada! Ganou, mano. Peguei, mano. Peguei, pega azul, pega azul. Há meio. Pegou, pegou. Onde você pega ele fora também? Tem médico que está em casa abaixo Peguei nada Bomba adquirida O médico aqui na porta em casa abaixo Casa abaixo, médico Rodada bem surpresida, equipe inimiga eliminada Arr O que é certo? Eu falei pra você ruxar a casa abaixo O laborio ficasse cravado também Realmente Você ia morrer a toa Se você ruxasse Junto com o laborio Acabou ir ruxando junto Vocês dois ia matar o cara Música 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 Música